Sim, meus amigos, estamos de volta aqui na Argentina, mais precisamente na Patagônia, que é um dos lugares favoritos aqui desse país, que é a Eneste, né? Eu amo, amo. E a gente está aqui agora na cidade de San Martín de Los Andes, que é uma outra opção para a gente conhecer neve e também fazer snow holes. E a gente vai mostrar tudo nesse vídeo com preços, o hotel que a gente vai ficar, opções de comida e tudo mais, beleza? Então, bora começar esse vídeo. Bora lá. E deixa eu contar uma novidade, agora tem voo direto desde São Paulo até Chapelco, que seria o aeroporto daqui de San Martín. Então, se você vem direto para esse lado, não precisa procurar voo para Bariloche e vir para aqui de carro, mas te falar que a estrada é muito linda. Então, se você chega aqui também, aconselho a fazer essa estrada só para brincar, porque tem vários lagos e miradores que são lindíssimos. E aqui atrás de mim é o lago aqui da cidade, é o lago principal, tem passeio de barco. E aqui onde eu estou pisando agora é uma praia, uma praia cheia de areia, diferente. Só que no verão, isso aqui fica muito bonito, fica todo iluminado. A gente fez uma série de vídeos aqui do verão da Vila Langostura, que é a minha cidade favorita no verão, e também de Bariloche. E aqui a gente não fez o vídeo porque a gente só passou. Aí a gente falou, não, dessa vez a gente tem que ficar em San Martín de Los Andes, por isso a gente vai ficar duas noites, mas o intuito desse vídeo é mais para mostrar a parte de neve e também mostrar quão charmosinha essa cidade é. E aqui você pode ver a distância em quilômetros das outras cidades. Vila Langostura, como eu falei, é a minha cidade favorita do verão. Aqui o Chile está 128 quilômetros, muito próximo, e Bariloche 183 quilômetros. E aí você escolhe o que você quer fazer, dá para dar um pulir também no Chile se você tiver de carro. E eu vou mostrar uma coisa bem interessante agora. E chegando aqui fizemos o caminho dos sete lagos. Como eu contei, tem sete lagos, então tem vários mirantes lindíssimos. E ela faz parte, esse caminho faz parte da Ruta 40. A Ruta 40 é a rodoviária mais conhecida, famosa da Argentina e também a mais extensa. Ela percorre do sul da Argentina até o norte, até a fronteira com a Bolívia. Então é bem grande e tem várias partes que são lindíssimas. Por isso ela fica famosa e várias pessoas do mundo inteiro falam que é uma das rodovias mais lindas do mundo. Além disso, se você é viajante e já esteve por aqui, você já levou a paixão por ela porque é uma estrada linda. E é legal que virou quase um marketing, um branding, a Ruta 40, assim como a Rota 66 lá nos Estados Unidos. Só que eu conheço gente que fez as duas rotas e fala que aqui é muito mais bonito. E mó galera de motorhome faz, uma galera de moto, uma galera de bicicleta. Uma galera vai andando também porque tem vários lugares que você vai parando, tem vários campings. E aí você vai ver diferentes paisagens também. A gente fez a parte da Rota 40 lá embaixo, lá em Calafate, Echartén e agora tá fazendo de novo aqui na parte de Barilote e São Martins de Los Andres. E vão comprar um adesivinho ou um imã pra levar, cara. Muito legal, eu acho que eu vou botar no meu computador. É bem maneiro o imã. Eu vou mostrar porque aqui não dá pra ver direito a placa, né? Mas depois eu mostro quando comprar. E aqui tem vários locais na rua principal que é nesse estilo, madeira e pedra, né? Então tem vários comércios. Desse lado tem uma praça bem bonita. Cara, é bem legal. E tem uma férias de artesanatos bem maneiro que hoje infelizmente está fechada. Viemos a tomar o chá da taj aqui no Arrajã, que é a casa de chá mais antiga da Patagônia. Está de 1936 aberta. Então é bem conhecida, bem famosa, antigona, né? Desde sempre. E tem duas coisas especiais. A cafeteria deles, que é incrível, pedimos aqui uns três passos muito bons com chá ou café. Um para cada um, para duas pessoas, dá para três também. Se falhar porque tem muita comida. E esse está custando por volta de 123 reais, mas você pode adicionar aí a gorjeta que você sentir. Quanto que é mais ou menos na Argentina a gorjeta? 10%. 10% está bom. Mais ou menos. Então show. E além disso, o mais maravilhoso aqui é também o visual. Olha só. Aquele lá é o Lago Lacan. Então você também pode tomar o chá da tarde com um visual incrível. Temos que deixar o chá, né? Deixamos as ervas e tem que ficar o chá duas voltas desse tempinho, né? Ampulheta. Essa palavra é nova, ampulheta. Ampulheta? Ampulheta. Ampulheta. Não, não fazia ideia. Eu não paro de aprender português, né, gente? Vocês estão vendo aqui toda a minha evolução ou desevolução, porque aqui falo muito espanhol e a cabeça mistura um pouco, mas enfim. Vamos lá. Agora vamos lá. Tomar o chá da tarde em um local muito antigo e conhecido em São Martins de Los Andes. E a gente chegou no Bariloche e veio direto para São Martins de Los Andes, que é mais ou menos uma hora e meia de carro, onde alugou um carro também da Europa Car. Depois a gente vai deixar aqui um cupom para vocês, para vocês, se vocês vierem e quiserem alugar um carro, que ajuda bastante para você conhecer viajantes de langostura, tudo mais. Depois que eu falo sobre outras cidades que tem para você conhecer aqui na Patagônia Argentina e a gente chegou cheio de fome, né, porque a gente nem tomou café da manhã e agora vamos devorar essas comidas aqui deliciosas e vamos que vamos. Uma coisa que a Inês é viciada, esse negócio aqui, ó, média luna, que seria um coração, ele chama de média luna, seria a meia lua. E, cara, quando tiver doce de leite, confia. Vai aqui, ó, doce de leite, doce de leite, doce de leite, confia que vai estar bom pra caramba. Hum, a saudade doce de leite argentino. O melhor do mundo. E além disso, aconselhamos muito, muito, fazer a reserva nos dias antes, porque aqui lota, então, você somente tem uma hora e vinte para ficar aqui dentro. Talvez chega com antecedência, porque nós chegamos na hora e vamos ter que comer rápido ainda. Vai ter uma hora para comer isso tudo, será que dá? Ah, eu acho que dá, porque a gente está cheio de fome, já comecei esmagando aqui já um sanduíche, e aí você pode aproveitar e dar uma esmagada no like aí também. É isso aí, vamos que vamos. E já garantimos aí, ó, o almoço de amanhã ou o café da manhã, né? Gente, essa era para umas quatro pessoas fácil, então se você vem na cidade a dois, tem outro prato para pedir, porque acho que sobrou muita coisa. Sobrou mais da metade, é bizarro, sobrou muita coisa. Vamos até o chão da tarde para os próximos três dias. Chegou a hora de pegar o carro e ir até o nosso hotel, que a gente vai ficar duas noites. Olhem, essa é a parte do quarto mais bonito que já ficamos. Olhem só, aqui tem na cocina, por aqui tem na lareira, aqui tem na TV, por aqui o quarto e o banheiro privativo por aqui. E olhem só essa visual desde a cama, que está incrível. Olhem, olhem o pôr do sol que está chegando aí, que tem pistas próprias da hospedagem. Nossa, muito maravilhoso. O pôr do sol. E o hotel El Refugio, ele tem a diária mais ou menos de dois mil e poucos reais com taxas. E esses preços que a gente está falando em real, a gente está levando em consideração que é o Real Blue, que é o câmbio paralelo que tem aqui na Argentina, que é praticamente o dobro do câmbio oficial. Então se você utiliza cartão ou se você faz ali a troca de dinheiro no banco, você está ali pagando duas vezes a sua viagem, praticamente. Então não use cartão de crédito e também faça ali a cotação, o câmbio, a troca de dinheiro para o Real Blue ou o Dólar Blue, dependendo do dinheiro que você venha trazer aqui para a Argentina. E eu fiz um vídeo explicando como você deve utilizar o dinheiro, como é que você faz a troca. E vou deixar aqui no card, para justamente você não pagar o dobrado, beleza? Depois você assiste aí, que é muito importante esse vídeo, porque a sua viagem vai sair a metade do preço. E acabamos de presenciar uma degustação do vinho Routini, que é um dos vinhos mais gostosos aqui da Argentina. Se você não experimentou, aconselha muito. Foram uns quatro passos, quatro vinhos diferentes e foram muito gostosos. Foi muito divertido. Fizemos uma espécie de teste, brincadeira, né? Tipo, para todo mundo ver quem errava. Então, eu guardei. E além disso, agora estamos fazendo um jantarzinho. Chegamos na Argentina, tem que ter churrasco com legumes assados. Então, está bem gostoso, tem um cheiro muito bom. E esse se chama o tijar de novinho. É da vaca jovem. Tipo assim, do bebê da vaca. Algo assim. E esse aqui está mais ou menos uns 4 mil pesos, né? 4 mil pesos dá, divido por 5. Ah, dá uns 80 reais. A gente vai dividir aí, cara, 80 reais. Sacanagem. No hotel, né? Isso é preço de hotel, né? Toda essa carne aí. Tem uns legumes. E aqui, olha só o que eu peguei para provar. Uma kombucha de erba mate. Eles tomam bastante mate aqui. Nunca tinha visto, mas eu falei, ah, vou provar. Gostei. E vamos comer. Vamos comer que já está tarde. Já quase 10 horas, porque amanhã tem snowboard, hein? Como que vamos? E aqui nesse hotel que a gente está ficando, o El Refugio, ele tem uma cadeirinha, né? Cara, eu sempre esqueço o nome. Cadeirinha. Que já leva lá para o Cerro Chapélico. Então você não precisa pegar carro, não precisa pegar nada. Ou também tem a pista dentro do hotel. Se você quiser fazer aula, tem uma pista aqui mais ou menos. Aqui não tão inclinada. Já é bom também para começar. E a nossa casinha, dá para ver que o tempo está fechando aqui tudo, né? O topo da montanha já está tudo fechado, ou seja, vai fazer freio. E agora sim, vamos conhecer o Cerro Chapélico. Uma das situações aqui mais premiadas do mundo. Bom dia. Cara, a gente está bonitíssimo. Amanhã parece que vai cair neve pra caramba. Então vamos aproveitar hoje o máximo que der. E também o que a perninha der. É isso aí. Quando a gente está gravando, sempre acontece uma parada dessa. Vamos continuar e vamos descer. E eu vou falar para você, uma das partes mais difíceis é sair da cadeirinha, amigo. Porque tem que sair deslizando. Vamos ver se a galera vai mostrar ali. A galera do esqui, né? A gente está de snow. O esqui já sai com os dois pés presos. E o snow, quando você sai, você sai com o pé solto. E aí você também tem que deslizar ali e não cair. Aí a gente caiu bastante. Já quase machuquei meu joelho. Lembrando também, cara. Seguro viagem. Imprescindível. Para você que faz uma viagem de esporte radicais. Também tem um desconto aqui na descrição. Cara, essa descrição está cheia de desconto, né? Mas é isso aí. Vamos descer agora na pista azul. Parece que está muito boa. E vamos que vamos. Tchau, Inês. Tchau. Quero perguntar para você. Qual esporte você gostaria de aprender? Se é esqui ou snowboarding? Posso falar que snowboarding é muito mais difícil. Você vai cair muito mais vezes. E o esqui já no primeiro dia você já consegue brincar. Já consegue se divertir. E eu, pelo menos, aprendi a fazer esqui lá em Gramado. E também fiz na pista coberta de Dubai. Aí aqui, quando a gente veio para o Mondeiro, eu falei Ah, vou fazer logo snowboarding. E aí? Como é que parecia mais divertido? Divertido? É que eu não peguei tanta velocidade no esqui. Mas o snow é bem divertido. É desafiador, assim, cara. Pega muita velocidade. A gente dá uma liberdade também. Para é diferente do surf. Você não precisa desarrimar. Você sobe de cadeirinha e desce. E você desce ali por, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Dependendo da pista. E aqui tem várias opções para você comer e com preço muito bom. Lembrando que eu estou comprando com o Chile. Então, o Chile, a gente pagou 18 reais numa coxinha. E aqui, você consegue tomar uma sopa por mais ou menos 20 reais. Você consegue pegar também um sanduíche de carne ali por volta de 40 e pouco. Tomar uma cervejinha 800 pesos, que dá mais ou menos uns 13 reais uma corona. Você consegue tomar um cafezinho ali também por menos de 10 reais. Uma água está custando ali 9 reais. Veitores também 9 reais. Ou seja, os preços estão muito bons para uma estação de esqui que é alto nível. Cara, assim, está muito, muito tranquilo. Se você te comparar com o Chile, com a Europa. Eu nunca fui na Europa, mas eu sei que é bem mais caro. Está valendo muito a pena. E lembrando que aqui a gente está na Argentina, né? Ou seja, você vai comer uma carne muito boa com um preço maneiro. E depois de umas 4 descidas, dá aquela fome. Mas ainda bem que os preços aqui são bons pra caramba. A gente está em uma estação de esqui, que é uma das mais premiadas, como eu falei. E aqui, um sanduichão desse aqui, ó, de churrasco com salada, 36 reais. Aí a gente também pegou um gigantão. Mesma coisa, mesmo preço. Um Gatorade está saindo a 9 reais. E uma cerveja está saindo ali por volta de 12 reais. Uma corona ou uma Patagônia. Então o preço está sensacional. Vamos comer, você não vai ficar frio aqui. As coisas ficam frio muito rápido. E eu acho que a gente vai descer mais uma vez, que vai ser aquela saideira, né? A gente cansa um pouquinho e acabou que subi para descer mais uma vez. Caraca, na moral, tem que mostrar por dentro, porque tem um, dois pedaços gigantes. Tomate, alface e batata. Caraca, isso aqui dá pra comer duas pessoas, hein? Imagina, dá pra dividir. Dá pra dividir. 18 reais seria. Eu gostaria a metade, não quero tanto assim, não. É, isso aí, não precisa nem jantar mais. E agora a gente vai comer essa comida toda em tempo recorde. Vocês vão acompanhar aí. E depois de comer, vamos subir de novo a montanha para descer mais uma vez, porque o dia está incrível. Caiu só pra ficar bonito o vídeo junto. Até o filmmaker caiu aqui, gente. Tem muita neve fofinha. Então, viemos aqui a brincar um pouquinho. E isso é pra vocês. Ah, mentira. E a mulher toda a câmera não dá, né? E aqui se chama... Ai, tomei um... Caraca, dentro da sacanagem. Que aí molha tudo. E aqui se chama fora de pista, galera. Tem gente que é mais experiente, consegue andar aqui dentro, fazer esqui ou fazer snow. Só que é mais perigoso, né? Que você pode bater numa árvore e ter um acidente aí mais complicado. Por enquanto, a gente não está fazendo. A Inês fazia antigamente, mas agora ela também está mais tranquilinha e não quer fazer. E, sei lá, um dia a gente vai fazer almoçar aqui também no YouTube. E aproveita e se inscreve aí no canal também para ajudar o canal a crescer. E aí, o que você achou dessa pista? Ah, isso é incrível, incrível. Será que Bariloche também vai ter pista assim? Cara, vai ter muita neve em Bariloche. O Bariloche tem pistas muito boas. Mas eu acho que vai ser difícil pegar um dia assim de sol, sal, o céu azul. Porque o pronóstico vai ser muita neve mesmo. Então, tomara secha. E aproveita que a gente gravou um vídeo de Bariloche. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas eu vou deixar aqui no card. A gente vai mostrar também as pistas. Muita coisa que tem que fazer para Bariloche. Porque lá tem comida, tem restaurante famoso, tem outras atividades. A gente vai fazer uma noite nórdica também. Então, depois confere o vídeo aqui clicando no card acima. Beleza? Vamos voltar que a gente tem que descer ainda. Porque ainda tem bastante hora para fazer de novo. E aqui é bem diferente do que a gente fez lá no Chile. Duas semanas atrás, se você não viu o Chile também, a gente fez snowboard. Aprendi a fazer snowboard há duas semanas atrás. Fiz lá três dias. Isso aqui é o meu quarto dia de aula. E aí, muita gente perguntou qual câmera que a gente está gravando também. Né, esses de rolés. Então, eu estou usando essa 360 aqui, que é a GoPro Max. E estou gravando aqui agora numa GoPro Hero 10. Muita gente quer saber. E tem um cupom aí, ó. Quem chegou também. Que isso, ó. Chegou chegando, hein. Caraca, sensacional. E aí, tem um cupom de desconto que é o GoPro Vice no site oficial da GoPro, que eu vou deixar aqui na descrição. Aí, se você quiser comprar uma GoPro, não sei quanto você está vendo. Talvez tenha até a GoPro Hero 11. E é isso. Eu estou usando também um filtro ND8 para não ficar tão estourado. Acho que estou até estourando agora, mas está bonito. E na hora de você ir no Cerro Chapelco, né? Você vai ter diferentes preços. Por exemplo, o ingresso vai custar por volta de R$141. Isso na temporada alta, na temporada média ou baixa, é bem mais barato. Depois, por exemplo, se você quer alugar um casaco, uma calça e uma luva, vai custar R$145 o dia. Mas se você reserva por vários dias, também tem descontos. Depois, se você quer alugar o equipamento, porque você quer fazer esqui, o snow, vai custar por volta de R$100 o dia do equipamento de esqui. E uma coisa que a gente descobriu agora é que o snowboard é mais caro que o esqui, né? A gente não sabia disso. Então, também faz diferença aí. Tipo, o esqui custa R$80 e o snowboard é R$100, tá? Por dia. O equipamento, né? Que se ganha as botas e a tábua. E, além disso, uma coisa assim, tem que alugar também no mesmo local de roupa, é o capacete, né? O capacete é a parte. E é obrigatório também. E, além disso, mais ou menos para vocês saberem as aulas, por exemplo, se você quer fazer três dias de aulas de esqui, tem uma promoção de três dias por R$320. Três aulas de duas horas cada aula. Então, bastante bom. Porque aí você vai aprendendo diferentes dias. Só entrar em contato com eles, que eles têm o esquema e aí te colocam junto com o grupo. E se você está vindo em família, né? Que você tem crianças, bebecinho e tudo. Eles têm para cada idade diferentes creches. Tem uma para bebecinhos e depois dos, acho que cinco anos, você começa a... Não, a partir dos três anos, eles têm a opção de fazer aulas e cuidam da criança o dia inteiro. O mesmo para a partir de cinco e aí você vai entrando em diferentes grupos, né? Dependendo da idade, para fazer diferentes aulas de esqui, snow. Ou até para cuidar mesmo dele e brincar com ele durante o dia. E eu esqueci de comentar aqui, mas snowboarding, essa parte de esqui, né? Essa coisa de montanha. Cara, eu acho que é o esporte mais familiar que eu já vi. Porque tinham muitas famílias. Você via lá o pai, o avô, a criancinha fazendo. Tinha gente lá também com uma acessibilidade diferente, né? De cadeira de roda. Tinha um cara lá que tinha uma perna, como dizer, mecânica. Fazendo esqui, assim, tirando onda. E foi muito interessante ver, né? Todo esse clima. É um negócio bem familiar. Eu não lembro de outro esporte, assim. Não me vem à cabeça um esporte que todo mundo vai junto. Toda a família. E passa o dia inteiro ali fazendo uma parada... Um esporte, né? Um esporte radical. E faz essa segura viagem que eu caio feio pra caramba. Então, é só um outro lembrete. Eu adoro ter falado isso ao decorrer do vídeo, mas faça, amigo. E agora já estamos no nosso próximo destino. Terminando esse vídeo aqui. A gente está em Bariloche. E está nevando pra caramba. Muito! Ou seja, o vídeo vai estar bonitão de Bariloche. Depois que você acabar esse vídeo, vai aparecer aqui uma carinha. Eu não sei quando você está assistindo. E aproveita também porque Bariloche é uma das cidades mais conhecidas aqui da Patagônia Argentina. Talvez a mais visitada pelos brasileiros. Tanto que é apelidada de Brasilote. Beleza? Ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!